O que é o presidente? Essa vez que eu estou indo, 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 que eu estou indo. É o presidente! Eu sou eu contigo! Eu sou eu, presidente! Eu sou eleito de terros para governar essa nação. Jesus te ama. Curitiba. E muito bom. Oraná. Fica do Senhor. Eu sou missionária de Jesus Cristo Estamos juntos Eu quero que você me ajude nas minhas missões Eu tenho que ir para a China, para a Rússia Presidente Nós vamos invadir para Paraná, presidente Bolsonaro Já passei para o Curitiba É Rússia, o Gado Filho Vai lá, Emiliano Ferneta, meu marido e eu Estamos te esperando para um café Bolsonaro, a gente está aqui para te dar um grande abraço Falar que a gente te ama muito E querer te dar uma força para tudo que você precisa Contra todo esse esquema que está muito em cima de você E te ajudando muito Deus te abençoe, tá? Estamos aqui para te abençoar em tudo E vai para Meu comandante, eu falo sempre da nossa gloriosa Maria Mergante Eu fico muito feliz de saber que o senhor respeita e ama de mim Eu sou oficial Amarim com muito orgulho E estou à sua disposição para o que precisar Presidente, a gente veio até 7km mais ou menos aqui Que não passou lá na barreira Só para chegar aqui Nós chegamos aqui 3 horas da matéria Nós estamos aqui nessas 3 horas da manhã As 3 da manhã, presidente Estamos aí Você tem dúvida, Deus te amou? Vamos comandante, seu professor Deus abençoe muito o senhor Hoje será um momento de flor, presidente Isso De Curitiba, presidente Curitiba, pinhal Trazemos sorte, paz e muita saúde E nós vamos, estamos juntos Sou um soldado apenas E vai embora da Maraná, presidente Bolsonaro Tira uma foto minha com ele Tira uma para mim Amém Porque o discurso que eu escrevi Eu amassei e joguei fora porque não dá tempo Muita paz Curitiba manda um abraço caloroso A partir de hoje, presidente Nós vamos começar um novo momento E campo magro também No cenário do congresso Deus vai estar presente com o senhor Vai dar certo hoje Com certeza Vai Colombo, Paraná Morete do Puma A maior multa eleitoral Do planeta Terra Não é do Brasil Presta atenção Nós vamos ter que mudar essas legislações aí Para melhorar a nossa vida, tá? Beleza? Para o novo Brasil Do planeta Terra 24 milhões 24 milhões de multa Candidata a vereador Denunciando o PT Tirando foto Processando O PT Na minha cidade Ganhou a multa de 10 milhões Virou 24 milhões Não paga nunca, né? Estamos discutindo ela, né? E você elegeu a vereador? Não E não se elegeu? Não me elegei Sem a reforma política Fica difícil Nós não vamos conseguir mudar esse país Sem reforma política Precisamos de uma reforma O pessoal da RER Do estado do Paraná O pessoal que viu aqui Já tem o trabalho para um ano Bom dia, presidente Bom dia, presidente Vamos tirar uma fotinha ali do presente Pode ser, presidente? Por favor Eu vou dar uma olhadinha para cá Que eu aproveito a máquina aqui Obrigado Sim, senhor Presidente Teresópolis, Rio de Janeiro Primeiro colégio A região serrana Particular cívico-militar Que nós montamos Agradecer ao senhor Pelo decreto E pelo ministro Andraub Melhor ministro da cultura E da educação e cultura Que nós já tivemos Que nos possibilitou Transformar A educação de Teresópolis Uma educação tradicional Seguindo todos aqui Objetivo Teresópolis Rio de Janeiro Nós estamos Um colégio também Inclusive com um caminhão Helc Para transportar alunos Assim Passeio e tudo mais E uma foto que o senhor Seria uma honra Para ter Na entrada do colégio Eu estou nervoso Eu sou mais calmo E eu também Eu também aqui Família de paraquedias Eu não sou militar Meus pais Tirem tudo militar Três Muito prazer Muito obrigado Sim, senhor O senhor aponta Presidente Alguma definição Com relação Com o novo partido Alguma Com o Eric Eu começo a discutir A partir de amanhã A partir de amanhã Vamos falar Vamos falar Queremos ir para o mesmo partido Deixando a minha esposa Abraçar o senhor aqui Para jogar uma foto Tem as coisas assim E eu quero um abraço Novo aliança Para o Brasil Espero que conseguimos Fazer esse partido Porque eu tenho medo Que correr o mesmo Do que o PSL Pegar um partido E acontecer Eu tenho foto com você Da campanha Quando você foi em Londrina Eu tirei com você Olha, vai ser difícil Formar um partido Vai ser difícil Formar um problema burocrático Então tem que pensar Em uma outra alternativa Agora estamos tendo tempo Para discutir esse assunto Em 2018 não deu tempo Presidente, é fácil É só Eu sou uma saudade do senhor também E lá do Rio Olha só um truque do Jair Para que venha Ele tira uma foto Aqui minha Com a minha mãe Com o bicampeão mundial Aaaaaah Vem aqui logo Tira uma foto Tira uma foto Só para mostrar para o senhor Um tempinho A gente segue para o colégio Tira, tira, tira Não importa A foto Ele não vai embora A gente agradeceu A pergunta A pergunta A pergunta não Alguma mensagem de despedida A Rodrigo Maia A senhora tem alguma mensagem Seja feliz Tudo acaba o dia Seu mandato vai acabar o dia Mas se o senhor Não devemos preparar para esse momento Todos os países queriam um Bolsonaro Todos os países queriam um Bolsonaro Já que você pediu um recado O recado que eu posso dar é o seguinte Cada vez mais se comprova Que a política do fique em casa Destrói a economia Inunda o Brasil de desempregados Vem inflação Aumento de preço E não podem continuar culpando o presidente Para essa política Porque ela não é minha Pelo contrário A gente está com o senhor É o presidente Fique em casa Nunca foi E nunca será política mesmo Não é Com certeza, presidente Obrigado, presidente Fique em casa Para outros Miami Maracanã É, não dá 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 Eu sou militar Minas Gerais Eu também A única coisa Que eu tenho a falar Para o senhor É assim É muita gratidão Hoje O que o brasileiro sente Pelo senhor É a gratidão É a gratidão Porque o senhor É a nossa única esperança De colocar o Brasil nos filhos E o senhor é um homem protegido Predestinado de Deus E o senhor vai conseguir E o senhor sabe Que nós, militados Estamos ao lado do senhor Amém É, presidente Muita gente boa Mas o pessoal tem que se apresentar Nós somos Eu vou Estou Ali, ó Está na reserva ou não? Estou Quanto é a formação? É, tenente Oi? Não, sou de Administração Não, não PM mesmo Operacional Presidente Bolsonaro Nós somos de Londrina Paraná Deus abençoe o senhor O senhor é um orgulho O senhor fez renascer em nós O patriotismo Vontade de acreditar O senhor é uma esperança Não desiste E nós temos orado Todos os dias Nas nossas igrejas No Brasil inteiro Amém Porque você é um homem Levantado por Deus Amém E a gente queria muito Estar aqui só para dizer Que você não está sozinho A gente sabe É uma preocupação Porque a mídia tem sido Covarde Tem sido maldita Mas a gente abriu os olhos Faz tempo Obrigado por tudo Eu cancelei Há mais de um ano Todas as assinaturas De mídia impressa Na presidência Muito bem Muito obrigada Aqui ninguém lê Sabe o senhor está trazendo Um novo tempo Eu quero te pedir Um aluno Para você mandar um beijo Para a família Leite Carvalhares Obrigada Aqui é uma forma Saúl Saúl Bate O time ganhou do meu Presidente Mas tudo bem Vai 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 É nóis É muita força Esse é o senhor Esse é o meu presidente Luto por ele Vou sempre lutar Pela direita E por homem de Deus Honesto Trabalhador Corajoso Esse é o meu capitão Amém Sincerismo brutal Presidente Só falar uma palavra Reage Reage Contra essas pestes Porque o povo brasileiro está aqui A gente está atrás A gente está atrás Tira uma selfie Deus abençoe A cara limpa do Brasil Fica a cara encadida Bolsonaro Tira de novo comigo Que não sai minha foto Obrigada Bolsonaro Obrigado pelo que você fez Pelos agentes penitenciários E os policiais finais Obrigado Ele vai tirar aqui Na minha câmera Vamos Deixa a pessoa Bolsonaro Eu sou lá de Vaiparão Paraná E nós fizemos uma excursão Chegamos aqui Ontem Hoje de madrugada Saímos aqui Andamos a pé Sete quilômetros Chegamos três horas E a gente veio aqui Exclusivamente Para te apoiar Nessa A indicação Do Lira Ok É por isso Se quiser vai dar tudo certo Vai dar certo Eu não sei o minha foto Vai estar sozinho Obrigada Oi gente Nas próximas eleições Cadê? Ele tira Eu vou estar com 18 anos O que é? Minha candidata Na próxima Se sair aqui Nós vamos Quanto é a cidade? 26 E vai por E vai por Paraná Em 24 Tem candidato a beirador Isso aí Isso aí Tem que ter 21 anos Para ser federal Um ano antes tem que se candidatar É Presidente Para o jornal 3 a 0 3 a 0 3 a 0 No mínimo Um mínimo Eu não tirei Eu nunca saí na foto Eu não tirei Eu nunca saí na foto Eu não tirei na foto E abençoa Em nome de Jesus Abençoa Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Santo, santo, santo É o teu nome Jesus Tu és maravilhoso Deus Mita! 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 Mita!